Oi Mozi. Oi. Tudo bom? Tudo. O que você quer? Vamos começar o vlog do final de semana? Vamos. Porque esse final de semana é chique em São Paulo. Faz tempo que a gente não fica em São Paulo. Não faz não. Como não? Ah, você foi feita pelo ano passado. Pois é. E a Blenda vem pra cá hoje que ela estava no Rio. Faz um milhão de anos que ela não vem fofocar. A gente pode jogar barato. Faz tempo que a gente... Ai, que desânimo. Mas de três é ruim. Tinha que ter mais uma pessoa. Ah, procuramos. Manda o helicóptero pro Davi. E eu vou fazer um jantarzinho. Blenda é vegetariana, você já sabe. Mas eu vou fazer o tal do creme de milho que muita gente pediu. Creme de milho. Franguinho pra gente. Vou fazer um omelete de espinafre pra Blenda. Então, bora lá pra cozinha. E você, bonitinho, vai tomar banho. Daqui a pouco os gambazinhos estão aqui. Os gambazinhos estão aqui atrás, ó. A situação. A situação. A situação. A situação. A Blenda veio hoje. Vou apertar limpinho. Tudo maravilhoso. E eu já vou sujar a cozinha. Né? Porque fazer comidinha é pra nós. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é picar alho. Né? Tem uma cabeça de alho aqui. Gente, eu não sei o que seria de mim sem meu mixer. Isso aqui é a coisa mais especial que eu tenho dentro da minha cozinha. Vou deixar o link aí embaixo pra quem se interessar. Vale muito a pena o investimento. Porque eu uso todo dia, praticamente. Pra picar. Isso aqui não existe nada igual. Enquanto isso, tô assistindo o vídeo da Ana Karen aqui de Comprins em Nova York. E vamos lá, descascado. Gente, o negócio é o seguinte. Existem um milhão de versões de creme de milho, tá? Tem gente que faz com farinha. Tem gente que faz com uma lata só. Não bate o milho. Enfim. Eu vou mostrar pra vocês a minha versão. Que é a que faz o sucesso aqui. Que o Marcelinho ama. Inclusive, o Marcelinho nem comia creme de milho. Hoje em dia ele ama. Negócio é o seguinte. Tô aqui, manteiguinha. Vou derreter a manteiga e vou refogar um alhozinho. Lógico que não é tudo isso aqui. Tem alho aqui pra tudo quanto é coisa que eu vou fazer. Então, uns três dentinhos de alho. Refogo bem aqui. E aí a gente coloca nessa lata de... Uma lata de milho. E um pouquinho de leite. Quanto de leite? Eu e meus pouquinho, né? Coloca aí uns 400ml de leite. E aí depois a gente vai pegar mais um pouquinho pra engrossar. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer, né? Que na prática é mais fácil. Então, deixa eu ligar meu fogo. E vamos começar derretendo essa manteiguinha aqui. Ó, então tô refogando meu alho. Não precisa refogar muito não, tá? Só dá uma fritadinha nele. E aí vamos colocar uma latinha de milho. Eu uso duas latas de milho, tá? Porque essa primeira aqui a gente vai bater com leite. Aí a segunda é que eu deixo os pedacinhos do milho. Então, ó, tá com o milho todo aqui. Eita milho! Isso, muito bom! E aí vamos refogar esse milho. O cheirinho já fica uma delícia, gente. Amo milho! Quem é team milho, dá um like aí nesse vídeo. Quem não é, dá like também. Não me dá deslike por causa do milho não, porque eu gosto de vocês e eu não mereço deslike por causa de um milho, né? Bom, então eu coloquei aqui o leite. Coloquei uns 300ml, tá, gente? E aí, o que a gente vai fazer agora? Pegar um mixer. Mais uma vez, mixer salvando minha vida. Só que no mixer mesmo. E a gente vai bater isso aqui tudo. Pausa, para. Eu sempre fiz isso e nunca vazou, tá? Mas é que hoje eu pus um pouco a mais de leite. Já passa um paninho aqui, porque o fogão foi limpo hoje. É só porque foi limpo hoje, entendeu? Então, ó, já tenho aqui o nosso milho trituradinho com o leite. E agora a gente vai engrossar isso aqui. Como? Com maisena. Então diluo um pouquinho de maisena no leite. E coloco aqui. É bom que ele já está quentinho, então vai ser rapidex. Quer ver? Deixa eu dissolver minha maisena. Quase que eu esqueci. Temperei com sal e pimenta do reino. E aqui eu tenho duas colheres de sopa de maisena. E um tiquinho de leite. Agora essa parte não vai dar para filmar, porque, né, qualquer coisinha empelota. Mas é jogar aqui e mexer até engrossar. Já volto. Ó, já engrossou. Deixei cozinhando uns três minutinhos mexendo. Em fogo baixo. Que é para cozinhar o nosso amido. E agora a gente vai colocar a outra latinha de milho aqui. Ele espirra um pouquinho. Já dá até para desligar, gente. Então, ó, já desliguei. Eu vou acrescentar aquela lata de milho. E salsinha e cebolinha picadinha. Cheirinho verde picado. Que também fica uma delícia. Ó, então eu coloquei um pouquinho de cheiro verde. O milho. E a gente vai misturar tudo isso aqui. E tá pronto o nosso creme de milho, gente. Se você quiser pode botar queijo. Também fica muito gostoso. Se você quiser botar mais milho, vai a gosto. Eu coloco duas latas. Se você quiser botar creme de leite também. Mas eu não sinto necessidade. O meu é praticamente isso, ó. Só misturar bem que eu tô com a mão esquerda aqui. Mas não tem segredo, ó. Tá pronto. E ficou uma delícia. Isso aqui é muito gostoso. Agora, tô fazendo um arrozinho aqui, ó. Vou fazer. Tô refogando o arinho. Fazer um arrozinho delícia. Depois é só botar o franguinho no airfryer. E fazer o omelete da Blender. Que também é rapidinho. Bom, já deixei tudo do omelete da Blender também no esquema aqui. Aí depois é só montar a saladinha. E é isso. Agora vou botar a mesa. E esperar a blendinha chegar. Marcelinho pra gente adiantar. E depois bebericar. Ó, arrumei uma mesinha simples. Penais. Só que eu botei prata azul. Fazia tempo que não usava. Jogo americano da Karsten. E é isso. Simplinho. Nem vou trazer comida pra mesa. A gente serve lá mesmo. Bom, vou dar uma adiantada aqui no omelete da Blender. Que é o seguinte. Eu vou refogar o espinafre. Cebolinha, manteiga e alho. Aí eu já deixo aqui nessa panelinha refogada. Depois é só jogar o ovo. Misturar. Botar o queijo. Cebolinha caramelizada. Que eu lembrei que eu tinha. E aí botar no forno um pouquinho. E é mara essa panela aqui, dona chefa. Porque você pode tirar daqui do fogão. Aí depois e tal. Você faz o que você tem que fazer. E bota no forno. Então é legal. Porque depois dá pra finalizar ele no forno. Fazer bem aquele chininho americano. Ó, então eu já coloquei o ovinho, a cebola. Tudo bonitinho. Depois é só ligar o forno. E deixar ele cozinhar bonitinho. Aí eu vou organizar isso aqui. Deixar a fritadeira. Que aí é só botar o frango também. Tudo pronto. Tudo mara. Então eu coloquei o franguinho aqui no air fryer. E vamos ver quanto tempo ele vai demorar. Que nem eu sei. Nunca fiz frango grande assim. Vamos ver. Gente, temos uma intrusa. Querida. Oi. Tava marcado por aqui. Oito. Olha. Ai, gente. Muita roupa pra lavar. Ficou, virou carioca, querida? Que legal. Olha o ovinho da Blenda aqui. Tumblr. Bom, a comida tá pronta. Vamos comer que a gente tá... Tá morrendo de fome. Porque alguém atrasou... Horas! Horas! Marcelinho fez questão de abrir o vinho da convidada. Só pra usar o abridor coelho. Eu amo esse abridor coelho. Que fomos influenciados digitalmente por Davi Mariano. Ai, olha que maravilhoso. Depois que sai, você pega isso aqui. Você prende aqui. E ó. É muito... Eu preciso dar um desse pra Rani de presente. Ela vai amar. Ela não toma vinho. Lógico que toma. Rani toma tudo que tem álcool. Sabadão começou aonde? Aonde, Moris? Do incerno. Tem que rolar um mercadinho, senão não é a gente. Acabaram todos os drinks. Entendeu? A gente precisa do quê? É, o botão botou. De álcool. É final de semana. É... Mentira, gente. Na verdade, além da cervejinha que a gente vai comprar, eu vim comprar os ingredientes que eu vou fazer. É uma paella paulista, como diz a Rani. Que é uma paella sem peixe. Então, já mostro pra vocês. E, Blake, o que você vai fazer pra você? Uma massinha com molho branco. Ih, a gente vai morrer atropelado. Pera aí. Uma massinha com molho branco. Aí a gente mostra pra vocês. Mas não tem suco lá ainda? Pega lá na geladeira que é maior. Blê Blê não toma refrigerante, mas também compensação que toma de cachaça, querida. Olha, vamos estrear nossa Dolce Gusto, que a gente ganhou e até agora não tinha usado. Eu preciso fazer um cantinho do café, o problema é que não tem lugar. Porque ali na estante, eu ia fazer na estante, porém não tem tomada. Liga-se aonde. Não? Olha que chique, temos xícaras do Starbucks. Não tem o café do Starbucks, mas tem a xícara, tá, amores? Vamos ver se vai dar bom isso aí. A gente finge que o café é do Starbucks. Olha que chique. Se eu vou quebrar, né? Ah, Blê, ainda não pode? Mas aqui não vem falando o tamanho. Bom, estamos com a nossa máquina aqui. Não, deixa a minha agência de frente. Gente, essa aqui é a minha agência do TCC. Por que você não estava escondendo a minha agência? Bom, a gente já lavou. Tinha que lavar. É, a gente fez todo o procedimento aí. Quem tiver, lê o manual, porque a gente não vai explicar não, porque a gente não é obrigado, né, Blenda? Porque a gente lê, então vocês têm que ler também. É, vocês têm que ler também. Ó, o Mac é o de Nescau. É, Nescauzinho. E tem um, dois, três, quatro. Ah, é o tamanho, né? É importante isso também. Você tem que selecionar o tamanho certo da cápsula. E como é que faz? Ele tem que ficar verde aqui, ó. Tá vendo? Tá vermelho, Pim? Vai, filha da puta! Será que não é só girar? Não, tem que esperar ele ficar verde. É. Verde! A máquina não para de ficar vermelho. Gente, ajuda a gente. Comenta aí embaixo o que a gente faz. Não estou entendendo. Também não. Vamos, queridinha! Chloe! Chloe. Não é para pegar essas coisas. Vai para lá. Já deu os 40 segundos? Já deu 40 segundos, ó. Deu 40 segundos aqui. 46, 49. Pronto! Máquina verde. Agora a Blenda vai rodar. É para cima. Aí você já colocou no 4, porque a cápsula disse que tem que ser o 4, né? Aqui em cima. Está escrito aqui, ó. 120 ml. Aí, vamos para o quente. Quente, 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 quente. E aí, será que vai ficar bom isso? Agora vamos ver o que ele acha do Nescau real. Nossa, é cremosinho. É melhor do que o que a gente faz em casa. Entendeu? Porque as pessoas compram a cápsula. Muito bom. Então, primeiro, vai ser esse branco aí. Vamos ver qual é que é. É esse tamanho mesmo que faz? É. Não é indicado para pessoas que têm intolerância na que faz. E será que essa espuminha fica também? Fica. Jura? Que da hora. É um café expresso, né? Não, esse não é café. Esse lá tem maquiagem. Pô, esse não é igual a canela que a gente compra na rua. Bom, se quiser só tomar um leite quente, também dá. É. Será que esse copo vai dar? Dá. Dá, porque esse aqui é bem pouquinho. Cuidado que isso aqui está quente aqui embaixo. Olha, é profissional do assunto. Mas eu achei meio não tão prático esse negócio de cápsula. É. Eu achei bem prático. Para quem faz café real. Não. Eu estou falando de ter que tirar. Aí, você muda. Aqui. Aí. Menina, que loucura. Mira que belo. Choquei. E fica igualzinho real, gente. Olha lá. Chocado. Olha. O degradê. Estou no chão. E é isso, meninas. O que você está fazendo, Blenzinha? Vou fazer um molho branco com espinafre. Hum, molinho de espinafre. Amo. Eu faço um frango com isso em cima que fica marido. Tá, eu sei que você não gosta, mas eu estou comentando. Qualquer dia, se alguém quiser, eu faço aqui. Aí, aqui vai refogando o alhinho. E as minhas coisas já estão todas aqui, ó. Tudo coitadinho. Olha a Ana Maria Braga, gente. Tudo bonitinho. Daqui a pouco eu vou esperar a Blay fazer o dela. Aí, eu já venho para fazer o arroz com vocês. Gente, eu não tinha conseguido encontrar safrão no mercado. Daí, eu pedi pelo Rappi. Olha, que maravilha. A safrão de verdade. Ah, é moído já. Mara. Espera aí que você está sem foco, miga. Nossa, aí. Vamos escolher a sua máscara? Vamos. Então vamos escolher a máscara. A Blenda quer fazer máscara. Ó, sua caixa aqui é tudo máscara. Hum. Coitou de opções, meu Deus do céu. Tem uma muito legal que é holográfica. Tem as máscaras da Lu, que são bem boas. Ah, dá. Chata. Chata de galocha. É. Essa aí é legal que ela tem muito brilhinho. Ela fica o brilhinho na pele. Máscara facial diamante. Hidratação, ócio dialurônico. Abre ela para você ver. Ui, ui, menina. Ela é linda. Ó. A Lu arrasou muito. Dá para usar de... E fica na pele. Dá, a pele fica com o brilhinho. Ele não sai. Blowing. Ai, preta. Adoro preta. Máscara facial de carvão ativado. Ilumina e uniformiza a pele. Hum, gostamos. Abacatão. Máscara facial de argila verde. Antioleosidade e matificante. Acho que a única que eu não testei foi essa. Máscara facial lifting e firmadora. Síntese de colágeno. Uuuu. É uma filmadinha. Acho que eu quero usar um desse... É. Não? Não sei. Ginger leaf hibiscus forming mask. Overnight mask. Overnight não vai estar rolando. Essa é para hidratar. Para hidratar. Kills. Kills. Uhum. É zero. Entendi. Kills tem coisas cheirosas. Ah, essa daí a gente ganhou quando a gente foi para Nova York. Saudades, Kills. Cheirosa. É de coentro. Já come coentro, passa coentro na cara. Eu amo essa. Essa é a minha favorita. De coentro. Ai. Xuxa, tô neném. O que é clay? Você... É... Agila. Hum. Gostamos, hein? Usar essa que é a favorita dele. Eu amo essa máscara. Mãe, eu acho que você devia usar essa. Que deixa a pele iluminada. Water sleeping mask. Mas eu quero uma de argila. Hum. Eu quero uma bem cara. Para minha pele ficar cara. Vou usar um glow mask. É boa? É. Eu uso essa daí, mas começou ali antes. Eu já vi isso, não sei. Estava no banheiro, não estava? Estava. Uma cenista passando a de argila da Hair Earth, da Kills, que eu amo. My favorite. A Blenda vai passar essa também? Crio que sim. Ela vai secar e ficar dura? Vai. Yeah! Adoro comidinha. Bom, eu vou começar a fazer a comidinha. Então, botei uma aguinha ali para esquentar. Molhinho da Blenda que está aqui pronto. E eu fazendo esse panelão. Porque nosso arroz é... Esse arroz é muito gostoso, gente. Então, vamos ligar para esquentar o fundo dessa panela. E eu vou começar fritando o bacon. Não vou usar tudo isso, obviamente. Mas, tipo isso aqui, ó. Essa quantidade aqui, daqui para baixo. Para aí, a gente usa o próprio olhinho do bacon, a gordurinha, para fritar o resto das coisas. Ó, já está subindo o cheirão de bacon. Gente, aí aqui, eu temperei com limão, sal, pimenta-do-reino. Eu tenho lombo picado, frango e copa suína também picadinha. Está tudo já temperadinho no limão e tal. E a gente vai fritar tudo aqui, junto com o bacon e linguiça portuguesa, que é maravilhosa. Agora, a gente vai fritar bem essas carninhas aqui. Deixar todas douradinhas, para a gente ir para o próximo passo. Enquanto isso, o Blendinha está fazendo o que, amiga? Guacamole. Ó, eu estou do lado de cá com as carninhas e a Blendinha está do lado de cá com os avocados, tudo. Aham. Hum, bem gostoso. E, ó, esse negócio está demorando para fritar, mas vamos, vamos. Abacates são tão bonitinhos, né? Tão fofinhos. E eu não gosto de abacate, abacate, tipo, doce. Eu gosto só no guacamole. Eu gosto de abacate. Eu gosto de comer abacate com leite ninho. Ih, gosto de coisa que eu detesto. Real. Eu detesto leite ninho. Gente do céu, eu esqueci completamente de vlogar, desculpa. As carnes começaram a fritar, né? Secou a água, daí eu coloquei a linguiça, alho, cebola. Coloquei uma cebola grande picada. Cebola grande? Grande. Encantou, né? Aí, pimentão verde e vermelho. E agora, deixar fritar mais um pouquinho aqui. Ah, e meia pimentinha, dedo de moça, sem semente também. Agora, deixar fritar mais um pouquinho e dourar tudo. Pra gente colocar o arroz, o açafrão. E aí, é só cozinhar. E depois a gente coloca o tomate e tal. Coloquei também meio pacotinho de ervilha congelado. Eu tenho preferido muito mais a ervilha assim do que a de latinha. Porque essa daqui não desmancha, ela fica mais durinha. Ó, coloquei 500 gramas de arroz. 500 gramas? Não, 250 gramas de arroz. Não, 500 gramas. É de um quilo. Pacote, 500 gramas. Já falei que eu não sou boa com cálculo, né? Beijo, Lani. Enquanto isso, olha como tá ficando bonito isso aqui. Hum, miami, miami, miami. Ó, então eu coloquei três pacotinhos do açafrão. Tá vendo como o arroz fica amarelinho? Que delícia, que delícia. Agora a gente vai colocar água e deixar cozinhar. Acho que eu esquentei pouca água, mas tudo bem. Gente, tá terminando de secar aqui o arroz. Já coloquei o tomate. Depois a gente mistura tudo, deixar ele secar bem. Aí depois é só finalizar com a salsinha. E está pronto. Ó, finalizei com uma salsinha. O arroz tá sequinho, mas ele fica meio papinho mesmo. Delícia. Aí você põe um limãozinho no prato. Isso fica muito bom. Falou em comida, olha quem chegou. Eu só vou pegar. Bom, então temos aqui a nossa paeja paulistana, como diz a Rani. O guacamole. E a massa vegetariana do que que é, amiga? É cheia de mussarela. Hum. O que você gosta pra isso? Espinafre. Na geladeira tem. Me dá limão, por favor. E aí, tá bom? Vou comer uma hora. Mas tá bom. Parece que é uma delícia. O cheiro tá bem bom. Bom, eu também não comi ainda. Mas é melhor porque a coisa que eu faço no meu carro. Gente, tô como? Passando mal de tanto que a gente comeu. A gente ficou jogando videogame. Perdemos todas, né, amiga? Perdemos todas. Eu comi tudo que tinha. E comi mais um pouco. E tem mais ali que eu comi também. Gente, deixa eu falar uma coisa. Porta holandesa. Ixi. E agora é puxar o ronco que amanhã é domingueira. Puxar. Puxar o ronco. Quantos anos tem a senhora Luciana? Comenta aí embaixo. Bom dia, domingueira. Tudo bem? Aí, gente. Tudo bem, né? Vocês só continuaram assistindo o vlog. Eu que dormi, acordei, já arrumei a casa. Tomei um banho. E agora eu vou passar só um reboquinho aqui na cara. Que a gente vai no cinema assistir de pernas para o ar 3. Tô muito doido pra ver esse filme. Então eu falei, vamos hoje. Antes que saia de cartaz. E essa semana ainda entra mais um filme que eu quero ver. Que é Detetive Pikachu, gente. Pra quem não sabe. Eu amo Pokémon. E eu tô muito louco pra ver Detetive Pikachu. Se você também é Team Pokémon, comenta aí embaixo. Eu estou muito ansioso. Muito real oficial. E é isso. Agora eu vou te passar alguma coisa aqui na cara. Pra gente sair. Pronto sim. Fiz uma maquiagem correndo. Que a gente já estava atrasado. Estamos correndo lápis chaps. Pra gente não perder o horário de cinema. Porque agora as 4h30 já são 4h07. Então, daqui a pouco eu bordo. Oi, filha. Oi, filha. Chegamos em casa. E aí, o que você achou do filme? Ah, eu gostei. Mas eu esperava mais. Eu achei que a gente tinha visto muito trailer do filme. Várias vezes que a gente foi no cinema, tinha trailer. Eu acho que eles dão muito spoiler do filme nos trailers. Então, tipo, as melhores partes. A gente já tinha visto, é. Então, assim. Médio. Bem médio. Mas, ó. Quinta-feira tem Pokémon. Bom, gente. Vou encerrar esse vlog por aqui. Vou editar ele pra subir hoje ainda pra vocês. Então, desejar uma boa semana pra todo mundo. Se ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve. Não esquece de checar se tá inscrito mesmo. Pra gente ficar aqui juntinhos. Uma semana linda pra todo mundo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau.